Em 1976, o projeto do Rio Oír, né? Que é um projeto pensado pra vinil. Música Uma expedição de gente levantando um material pra um fim totalmente imaterial, né? Um som. Música Esse projeto do Silbo tem uma ideia muito bonita, né? É como se houvesse de norte a sul do país e do continente essa ligação contínua através de uma água que é uma, uma única. Música Música Fatos que apontam pra progressiva morte dos rios do Brasil. Música 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 Música